Eu aprendi que o tempo cura, que a mágoa passa, a decepção não mata, que hoje é reflexo de ontem, aprendi que os verdadeiros amigos ficam e que graças a Deus os falsos vão embora. Compreendi que o olhar não mente, que a palavra tem força, que viver é aprender com os erros. Aprendi que tudo depende da vontade, que o melhor é ser nós mesmos, que o segredo da vida é simplesmente viver. Uma ótima semana a todos! Eu peço que Deus ilumine, que Deus proteja o caminho de cada um, que Deus proteja a saúde, a casa, a família, o trabalho.